É você, Cubo Ganza! É no ar o nosso Cidade Alerta voltando do bloco, mostrando pra você a movimentação da Polícia Militar agora, nesse momento, na cidade de Londrina. Você vai junto com a viatura, imagem ao vivasso pra você, direto do 5º Batalhão, só o Cidade Alerta acompanhando de perto, assim, junto com a viatura, os detalhes de uma operação que acontece nesse momento, aqui na cidade de Londrina. 18h20, imagem do Rodrigo Marques pra mim, vamos girando a nossa equipe acompanhando o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma mega operação que acontece nessa sexta-feira, aqui na cidade de Londrina. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta 18h20. Assim que eu tiver a Bruna Mello, já me avisa, eu vou direto com a Bruna pra trazer mais informação. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, estamos chegando com muita informação pra você e é... Já vamos com a Bruna? É? Ela tá com o comandante? Vamos ao vivo com a Bruna, então. Bruna Mello trazendo os detalhes da Operação Bruna, boa noite. Boa noite, Buganza, boa noite pra todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui no 5º Batalhão. É uma operação em conjunto aqui, temos uma união de forças aqui no batalhão e daqui a pouco as viaturas vão sair. Nós vamos conversar agora com os representantes de todos esses órgãos de segurança pra gente entender como que vai funcionar hoje aqui em Londrina. Vou começar pelo Tenente-Coronel Tordoro, ele que assumiu aqui o 5º Batalhão. E nós vamos entender agora... Tenente-Coronel, primeiro, obrigada pela atenção com a nossa equipe aqui. Como que vai funcionar a operação de hoje? É uma união mesmo hoje, né? Exatamente. Quando as forças estão organizadas, a chance do sucesso é muito maior. Nosso foco é uma atuação pra saturar regiões de Londrina. Hoje tem uma região já elencada previamente. Nós vamos pra lá, agindo, realizando bloqueios de vias e abordagens. E também interagindo com a população, chamando a população pra denúncia anônima através do 181, tendo contato, abordando. Se for necessário, iremos usar a força com o rigor que a lei permite e manda pra que nós possamos, em fazendo isso, salvar vidas, aplicar a lei e estabelecer a ordem. É uma operação focada na preservação da vida. É uma operação focada na prevenção, na sua essência. Especialmente pra que nós possamos combater com essa ação os crimes contra a vida. Especificamente o homicídio. Então o foco é diminuir o índice de homicídio em Londrina e região. Então essa demonstração de união, ela é muito importante. Ela acontecerá ao longo de alguns meses em Londrina, em vários pontos da cidade. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e a Polícia Penal. Agindo em conjunto para o bem do londrinense. Essa é a intenção que está sendo colocada em prática hoje e é o que foi planejado anteriormente pra que hoje comecesse a acontecer aqui em Londrina. Com certeza. Obrigada, Tenente Coronel, porque também vamos conversar com os outros representantes. Tem aqui o Delegado Amarantino. Obrigada pela atenção também com a gente. O senhor estava passando aqui algumas orientações para os policiais, serviços, policiais militares, guardas municipais também. Qual a principal orientação que o senhor passou ali pra eles? Como que vai funcionar hoje a operação? Essa operação, muito embora ela seja deflagrada hoje, ela já vem sendo idealizada e planejada há alguns meses. É uma operação conjunta, como o Tenente Coronel muito bem falou, das quatro instituições que atuam em Londrina, visando reduzir o número de homicídios e atacar os crimes subjacentes, dentre eles o principal, o tráfico de drogas. Então, com o objetivo que nós traçamos alguns dias atrás, nós hoje vamos fazer a deflagração e o briefing aqui é importante para que a gente possa passar para os policiais qual é a metodologia que nós vamos aplicar. Nós vamos às ruas caçando pessoas que praticam delitos, mas também buscamos procurar o cidadão de bem. Nós vamos conversar, vamos entregar panfletos para a pessoa de bem, a pessoa que está na rua, para que ela sinta que as forças de segurança estão na rua e possa colaborar conosco com informações, então informações de pessoas que estão foragidas, informações de casas onde possam eventualmente funcionar venda de drogas, tudo isso para que nós possamos reduzir o número de homicídios. Essa operação tem o nome de Vida nos Bairros, ela tem Vida porque a gente pretende exatamente zelar daquele bem maior para o londrinense, que é a vida. E, consequentemente, uma vez que nós estamos com um número maior concentrado com o objetivo comum, a gente pretende alcançar o mais rápido possível esse objetivo. E vem o apoio dos policiais penais também? Sem dúvida, a polícia penal é um órgão importante que cuida daqueles encarcerados e está conosco aqui com um corpo de servidores colaborando, participando intensamente dessa operação. Posso perguntar, então, como que vai ser agora, obrigada, doutor, como vai ser a participação da polícia penal nessa operação também? Isso a gente vai perguntando para mostrar que cada um é uma união de forças mesmo, cada um tem ali a responsabilidade também. Sim, sim. A participação do Departamento Penitenciário se dará especialmente através do serviço de inteligência, onde ele vai subsidiar as informações para ajudar no combate a esses crimes e evitar também que novos crimes possam acontecer a mando de pessoas que lá estão presas. Isso é muito interessante para saber também, porque vê como que tem todo um planejamento, obrigada pela atenção com a gente aqui, tem todo um planejamento, finalizar a Buganza para a gente falar também com o representante da Guarda Municipal, que vem aqui a atuação da Guarda Municipal, para a gente deixar as quatro forças aqui bem explicadas para os nossos telespectadores. Como vem, então, aqui a atuação da Guarda Municipal, GM? Bom, nós estamos com o efetivo ali para apoio, desde os bloqueios de trânsito, de acesso de entrada e saída, até o efetivo que vai participar das abordagens internas ali dentro do bairro, né? Nós temos alguns pontos ali prioritários para nós, dentro dessa área que foi escolhida para a operação. Nós temos escolas, nós temos praças públicas e nós conhecemos muito bem o tipo de problema que ocorre naquela praça específica, naquele fundo de vale específico, em volta daquela escola específica. Então, nós vamos lá aproveitando, né, essa união de força toda e é um momento oportuno para nós irmos até lá e combatermos esse tipo de problema que a gente encontra lá corriqueiramente. Muito obrigada pela atenção também. Buganzo, ó, entrevista com os quatro representantes aqui, Polícia Militar, Polícia Civil aqui com o Delegado Amarantino, temos Polícia Penal também e Guarda Municipal. Os quatro falaram onde eles estarão atuando. Estamos aqui ao lado das viaturas, Rodrigo Marques vai mostrar para vocês, todos prontos para sair aqui nessa operação. Nós traremos todas as atualizações aqui no Cidade Alerta, porque vai estar rolando durante o programa de hoje e eu volto com você no estúdio, Buganzo. Certo, Bruna, daqui a pouco todos os detalhes com Bruna Mello, com Rodrigo Marques, acompanhando essa mega operação para você aqui no nosso programa 18h26.